Chico Chico, duas canções, Ninguém e as Folhas da Praça Paris João Pessoa, garrafamento demais Onde ninguém possa olhar, Esse dor em mim posso olhar E ninguém pode cantar, Minha canção Um amigo, um amigo, Um acorde suspenso invertido O silêncio da voz da senhora É que às vezes o tempo para Às vezes o tempo para Às vezes o tempo Isso aí, gente! É que às vezes o tempo para Às vezes o tempo para